Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães pra falar dos times e do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Galera, terminou a vigésima primeira rodada do Brasileirão 2019. Rapaz, é... Rodada com oito jogos, com alguns acontecimentos lamentáveis. Dirigentes de futebol fracos, amadores, perdidos. Jogadores achando que mandam, infelizmente mandam, porque o clube não paga pra ele, o empresário que manda. Jogadores fazendo panelinha pra derrubar treinador. E o clube de mão atada, porque é mal administrado. É... Uma vergonha, bicho. Uma vergonha, uma vergonha. Algumas coisas que aconteceram. Arbitragem, errando, escrachadamente, prejudicando o espetáculo. Ou seja, uma... Na minha visão, uma rodada com coisas boas. Futebol agradável. Palmeiras voltando a fazer um futebol agradável. O Grêmio, como de costume, fazendo um futebol agradável. Flamengo ganhando. Mesmo tendo uma polêmica no jogo. Mas é o Flamengo, não tem nada a ver com isso. A polêmica é com o treinador... Com o... Com o... O árbitro. Mas vamos lá fazer aqui o nosso resumão dessa vigésima primeira rodada. E, logo em seguida, fazer aí uma perspectiva da vigésima segunda rodada. Então você, meu amigo torcedor brasileiro, que ama futebol, de qualquer time. Peço que você acompanhe o teu canal, dê o seu like aí, ative a notificação e coloque o seu comentário. Vamos lá, galera, pra não perder tempo. Já deu pra perceber que eu não tô nada alegre. Dependendo do time que você seja torcedor e que eu fosse torcedor, eu estaria com vergonha. Mas vamos lá. Tivemos oito jogos, né? Porque Corinthians e Atlético Mineiro, o futebol brasileiro do jeito que tá, fizeram vergonha. Foram eliminados da Sul-Americana, na boa. Corinthians e Atlético Mineiro fizeram vergonha, sim. A final da Sul-Americana é Colom, acho que independente é o Vale. Porra, na boa. Não tô te merecendo os times, não. Olha a grandeza de Corinthians e Atlético. Não dá. Então, podem não concordar comigo. Mas pra mim, Corinthians e Atlético Mineiro passaram vergonha, sim. E vou te dizer. Eu não tenho certeza, dependendo do que aconteça, daqui mais umas cinco rodadas, cai o treinador do Corinthians e cai o treinador do Atlético Mineiro. Então vamos lá. Jogo, Ceará e Cruzeiro. Zero a zero. Eu fiz o vídeo aqui. Poderia ter sido até empate, mas com gols. Ceará tá caindo muito. Já tá na berola ali da zona do rebaixamento de novo. Perigoso. Problema do Ceará. Perde gol demais. Aí a culpa não é do treinador. Jogadores perdem gol demais. Cruzeiro. Cruzeiro. Dedé deu entrevista. Na minha concepção, no amigo torcedor do Cruzeiro. O Dedé só confirmou o que eu achei. O que eu achava. Fizeram uma panela assim, derrubaram o Sene. Ele veio com aquela carinha de santo. Eu gosto muito dele, mas veio com aquela carinha de santo. Ah, eu cheguei pro treinador e falei que era pra ele não deixar de lado o Thiago Neves, o Edilson e o Sassá. Se ele quisesse realmente trocar uma ideia com o treinador, ele falava em particular. Simples assim. Chamava o Rogério. Pô, Rogério. Trocar uma ideia com o que chega aí. Pô, eu sei que tu tem um problema. Pô, o Thiago Neves deu um mole aí. Pô, mas agrega o cara. Pô, o cara não deixa o cara de fora. Que o cara não tava de fora. Ele só tava no banco. Então o Dedé não tem nada de inocente. Quando o Dedé reuniu todo mundo e falou na frente de todo mundo, ele fez pra tirar a força do treinador, sim, como o Thiago Neves já tinha feito. Então panela assim, derrubaram o cara assim. E o Dedé é um dos pontos que derrubou o Rogério Sene. Ponto. Minha visão. Se não, ele falava em particular. Ah, depois eu me virei pro Rogério, pro Thiago Neves e falei a mesma coisa pra ele ter mais responsabilidade. Causada. 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 É aquele papo. Ah, eu ganhei tudo aqui. Quem manda sou eu. Simples assim. Então, na minha concepção, a entrevista do Dedé ratificou tudo que eu pensava. Fizeram panela e derrubaram o Rogério Sene. Cruzeiro traz o Abel. Traz o Abel pra quê? Na minha visão. Abel, você é burro. O Cruzeiro já tá devendo o Mano Menino. Já não pagou a primeira parcela. Mandou o Rogério Sene embora, tendo que pagar a multa em várias parcelas igual que o Cadar Bahia. Você vai se ferrar. Você vai se ferrar. Por quê? Tá pegando uma diretoria que não tem nada de confiável. Te contrataram, provavelmente, porque o Thiago Neves e o Fred ali te indicou. Ah, e outro detalhe, senhor Abel Braga. Que eu te defendi pra caramba quando te sacanearam no Flamengo. Sacanearam. Fizeram sacanagem com o Abel. Ele não tava fazendo um grande trabalho no Flamengo. Como ele não vem fazendo um grande trabalho em muitos lugares. Mas a maneira como fizeram com o Flamengo, sacanearam ele. Largaram ele de lado. Vão fazer a mesma coisa com você. Vão fazer a mesma coisa. A diretoria do Cruzeiro não é muito diferente em relação a atitudes. Não tô falando de administração, tá? Administração. O Flamengo tem uma outra característica. Mas a atitude de lidar com treinador. Tu vai se ferrar do mesmo jeito. A tua sorte é que os caras que tão liderando o Cruzeiro gostam de você. Mas eu quero ver se teu time não render com o Thiago Neves com esses caras. Como é que você vai fazer pra barrar esses caras? Abel Braga já chega no Cruzeiro com obrigação de colocar os bambambam que não tão jogando nada no Cruzeiro. Eu, sinceramente, dava lá pra o Thiago Neves e o Dedé treinar o time. Mas aí o Cruzeiro empatou, mandou o Rogério Senna embora. E agora aguarda aí pra próxima rodada. E tá devendo, né? Já o mano. E vai dever o Rogério Senna. Alguém vai tomar uma volta. Isso é certo. Isso é certo. Meu amigo cruzeirense, você me desculpa. Mas o que esses caras, o que esses jogadores do Cruzeiro, e o que essa direção do Cruzeiro tá fazendo com o seu time, é covardia. Você tinha que se posicionar. Porque o Dedé fez panela, sim. Gosto muito do Dedé, mas fez panela, sim. Se ele não quisesse expor o Rogério Senna, ele conversar com o Rogério Senna em particular. Quando ele bota no grupo, ele quer tirar moral do treinador. Ponto. Outro jogo, o Bahia bota fogo. O Bahia subindo na tabela, com um grande trabalho do Rogério Senna. Algumas vezes aqui, eu faço uma crítica em relação a jogar muito atrás, acho que ele tá melhorando. O Bahia jogou em casa, ganhou do Botafogo. 2 a 0, eu não vi o jogo. Mas, o Bahia ganhou, fez a sua parte. E o Botafogo, com todos os problemas de pagamento, elenco tecnicamente limitado, os jogadores estão unidos com o treinador pelo mesmo objetivo. O que não acontece no Cruzeiro. Os jogadores estão cada um puxando pra um lado pra ver o seu bem próprio. Dane-se o Cruzeiro. É isso que eles estão pensando no Cruzeiro do Cruzeiro. Os jogadores estão cagando pro Cruzeiro. Que é a panela. E o próprio Dedé falou, ah, os jogadores de base, eu respeito tudo. Respeita, mas não quer que eles joguem. Só quer os medalhões. Não vou torcer nem que dê certo, nem que dê errado. Só vou fazer os comentários, que eu acho uma sacanagem o que fizeram com o Rogério. De novo, o treinador tá sem moral nenhuma aqui no Brasil. O treinador erra? Acho que erra. Como a Bel tá errando agora. Falou que não pegava trabalho no meio e tá pegando o Cruzeiro. Rejeitou o Fluminense e pegou o Cruzeiro. Também não tem moral nenhuma. O Botafogo jogou contra o Bahia, muito forte, o time do Bahia mais forte, bem mais forte que o Botafogo. E o Botafogo perdeu fora de casa. Mas boa. Na condição que o Botafogo tá, tá fazendo um grande trabalho Barroca. Um grande trabalho. Se eu sou o Botafogo, eu fico de olho, porque daqui a pouco um time desse arranca o Barroca do Botafogo. Tivemos o Flamengo ganhando do Internacional de 3x1. O Flamengo jogou melhor o tempo inteiro. Só que o jogo foi, por parte, manchado. E fica uma vergonha, porque o árbitro fez um grande, uma cagada e atrapalhou e prejudicou o Internacional. Foi muito pênalti do Rodrigo Cagli em cima do Guerreiro. O que não, o que não, justifica a atitude do Guerreiro. Alguns jogadores do Inter entraram aqui e falaram, não, mas se ele tivesse dado pênalti e o Guerreiro não tinha ficado irritado. Olha só, na boa, o Guerreiro, com um segundo de jogo, já estava discutindo com o árbitro. Ele já entrou discutindo com o árbitro. Ou seja, alguma coisa de errado já estava com o Guerreiro. Ele já entrou pilhado. Aí fez encenação para o torcedor do Flamengo. Ou seja, ele estava com um problema particular com o Flamengo e com a torcida e levou para o campo. E atrapalhou o Inter. Tem que tomar um gancho. Tem que tomar um gancho. Tem que tomar um gancho. Meu amigo do Inter pode ficar chateado, mas tem que tomar um gancho. O que ele fez, está errado. O que ele fez, está errado. Faz em campo. Faz gol, manda a torcida cala a boca. Tranquilo. Mas ele atrapalhou o Inter sim. Agora o Inter vai pegar o Palmeiras. Já não tem o da Alessandra. Agora não tem o Bruno e não tem ele. Ah, e outro detalhe, meu amigo torcedor do Inter. É, que eu vou falar num outro vídeo. Cuidado. Eu já estou vendo aí um burburinho. Quatro, que se o Inter não ganhar do Palmeiras, o treinador cai. Mas, jogou o Flamengo e o Inter. O Flamengo ganhou de 3x1. O Inter ainda está ali na parte de cima da tabela. Tem um bom time. Está focado só na competição brasileira. E essas coisas acontecem. Não jogou contra qualquer time. Tá? E o Flamengo continuou sua saga ali tentando manter a ponta. São Paulo e Goiás. Outro. Uma bagunça. Não tem... Não tem meta nenhuma. O São Paulo é uma bagunça. O Goiás foi lá e ganhou de 1x0. São Paulo chutou 500 mil vezes, perdeu gol, perdeu pênalti. Ao Cuca pediu pra sair. Legal. Aí ele me traz um treinador. completamente diferente do ponto de vista do Cuca. O Fernando Diniz. Porra! Uma zona, né? O Cuca tem um estilo de jogo pra dar um padrão. Ele pega um cara que tem um padrão completamente diferente de todo mundo. Ou seja, não quer. Não tem nada contra o Diniz. Eu gosto até do estilo de jogo do Diniz. O problema é que o São Paulo tá querendo ir no caminho dos times que tão fazendo futebol bonito. Flamengo, Grêmio, Palmeiras que tá começando. São times que jogam pra frente. O Santos que todo mundo, mesmo perdendo, mas fala bem do Santos que joga pra frente. Então o São Paulo quer ir nesse caminho. Mas não tem padrão nenhum. Aí vai e chama o Diniz. O Diniz não vai ter tempo de colocar o padrão dele, pô. É jogo domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, quarto. Então o São Paulo perdeu pro Goiás. De 1 a 0. Goiás fez um gol lá. O goleiro defendeu o pênalti. Mas o que vale é o resultado. E o São Paulo perdeu em casa e o Cuca pediu pra meter o pé. Então parabéns ao Goiás e a diretoria do São Paulo é outra que tá perdida, bananada, não sabe qual é a referência do seu time. Completamente perdida. Palmeiras e CSA. Palmeiras 6, CSA 2. Falei pra torcedor do Palmeiras. O time do Palmeiras tem qualidade técnica pra jogar um futebol agradável. Que mesmo torcedores de outro time queiram ver o seu time jogar. Porque joga um futebol alegre. E o Mano Menezes, muito inteligente, tá fazendo isso. Tem o vídeo lá, depois entra no canal. 6x2 Palmeiras merecido com um futebol legal de se ver. Parabéns ao Palmeiras. Apesar de ter trocado o Felipão, na minha concepção, quando o Mano veio, eu reclamei um pouco que é o mais do mesmo, só que o Mano Menezes tá sendo esperto. Ele já viu que as torcedoras tão ficando de saco cheio de futebol retranqueiro. E ele tá botando o futebol do Palmeiras pra frente. Parabéns ao Mano. tá sendo esperto. Fluminense e Santos. Fluminense em 1, Santos em 1. Santos acabou levando empate num gol contra. Meio que espírita, quase. Fluminense perdeu um gol no finalzinho. Fez até uma partida boa. Fluminense. 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 Fluminense ficou a favor. Fluminense já tava pé da vida com o Edvaldo de Oliveira. Mas vamos lá, torcida do Fluminense. O Edvaldo de Oliveira não levou o currículo dele lá no Fluminense, não, filho. Foi o Fluminense que também não tem padrão nenhum. É outra bagunça. O Fluminense é outra bagunça. Tinha um treinador futebol ofensivo pra frente que os jogadores gostavam dele. Aí manda o cara ir embora. Legal. Não tava tendo resultado. Legal. Aí me contrata um treinador que não tem nada a ver com o esquema anterior. O cara tem que começar quase do zero. Aí ele não pode começar quase do zero porque ele tá no meio do campeonato. Então ele tem que ir adaptando aos poucos o pensamento dele. momento nenhum ele barrou os medalhões o Nenê e ali o Gantos que por sua vez não vinha jogando porra nenhuma. O Gantos não vinha jogando absolutamente nada. Um nulo em campo. Um sono desgramado. Um toquinho ali um toquinho ali um futebol burocrático. E sem resultado também o cara me sai de campo trocado se trocou certo se trocou errado é outros 500. O que eu tô falando pra torcida do Fluminense é o seguinte o Fluminense tem todo o direito de não tá gostando do trabalho do Oswaldo de Oliveira. Realmente não tava bom. Realmente não tava bom. Só que vou te dizer esse papo que torcida pode tudo é o discordo. 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 Na boa. Ah, o treinador tem que ser profissional ou ele não pode aceitar as provocações. não paga o cacete o lado que pode. O cara tem família, irmão. O cara tem família. O cara é um ser humano. Rola sangue na veia. Aí vai ficar escutando a torcida falar um monte de as leis e tem que ficar quieto. Não leva a mão não meu amigo torcedor. Não leva a mão não. Não é assim que funciona não. E o Ganso só fez isso porque é aqui no Brasil. É porque o Fluminense tá na mão dele em relação ao salário. porque se é lá na Europa ele senta a bunda no banco igual ele ficou lá que não fez nada na Europa fica no banco um tempão sem jogar e acabou. E não reclama. Porque se lá na Europa ele reclama o nego bota ele no gancho sem treinar. Meu irmão fica aí. Eu pago teu salário e tu fica encostado. Mas aqui no Brasil não. Os clubes estão quebrados com o pílido na mão. Os jogadores falam o que querem, porra. E o clube tem que ficar quieto. Sinta assim. Sinta assim. Ofender o treinador. Se o treinador tava certo ou não de tirar ele é outro dos 500. Tá? Se o treinador ele chegar pro treinador tem idade pra ser o pai dele tem que ter o mínimo de respeito. O mínimo de respeito. Pô, grita com o cara chama ele de burro pra cacete isso. Igual a do Oliveira chama ele de vagabundo. Pode ter errado. Até pode ter errado. Errou aqui. Retrucou ali na hora. Mas o que o Ganso fez foi exatamente a mesma coisa que o Dedé fez com o Rogério Senne. Exatamente a mesma coisa. Tirar a moral do treinador. O Ganso fez exatamente a mesma coisa que o treinador. Se eu sou o Cruzeiro eu contrato o Ganso pra panela que tem lá. Então, criou um climão danado. A torcida, lógico, que já não tava gostando do Eduardo Oliveira, ficou do lado do Ganso na boa. A torcida não tinha que ficar nem do lado do Ganso nem do lado do Eduardo Oliveira. Ah, mas aí a gente vai perder a parte técnica do Ganso. Porra, que parte técnica? Ele tá contribuindo o que pro Fluminense? Ah, mas ontem ele jogou bom. Pô, bicho, é igual o alão japonês e o Ganso na boa. É melhor você pegar um moleque da base que vai correr o tempo inteiro do que deixar um cara que de 10 em 10 jogos ele faz um bom. Então o Fluminense acabou empatando por sorte conseguiu sair da zona de rebaixamento com o Santos. E o Santos tá ali na boa. Meu amigo do Santos não vai brigar pelo título. O Santos vai brigar pela Libertadores pra entrar na Libertadores. Minha opinião. Aí tivemos Grêmio e Havaí. O Grêmio ganhando de 6x1. Não precisa nem falar muito do Grêmio, eu já falei se eu olhar no vídeo lá. Grêmio, se tivesse focado desde o início no Campeonato Brasileiro estava brigando cabeça a cabeça com o Flamengo e o Palmeiras. Simples assim. Então parabéns ao Grêmio e o Renato. Ah, o Renato deu uma declaração esqueci. Renato deu uma declaração sobre o Jorge Jesus dando uma amenizada. Show Renato. Deu uma amenizada ali. Falou bem do treinador do Flamengo e falou eu até entendi Renato. Eu entendi. Ele falou cara, com a capacidade que o cara tem. Como é que ele nunca foi reconhecido na Europa era pra ele ter mais títulos. Ele tá fazendo um grande trabalho. Renato, sou teu fã, filho. Sou teu fã. Quando fala algumas coisas que eu não concordo eu vou falar aqui. Mas quando manda bem pra mim ele mandou bem. Acalmou a parada porque ele sabe que jogar gasolina numa fogueira vai piorar. Por si só tudo que tá compreendendo esse Grêmio e Flamengo já é enorme. não tem a menor necessidade de jogar gasolina igual ele tava fazendo. Ele sabe que pode se queimar até porque o segundo jogo é no Maracanã. Outro detalhe o Renato tem o sonho de treinar de um dia o Flamengo. Ele botou a cabecinha pra pensar e falou opa vou meter o pé no freio. Não vou atrair só pra mim um problema que eu não quero. Então o Renato fez bem e eu entendi o que ele falou. Realmente pelo trabalho que o cara tá fazendo aqui ele tinha que ter sido mais reconhecido na Europa e só jogou ele só em dois portugueses. Por quê? Eu entendo o Renato e concordo com o Renato. Parabéns aí. O Grêmio Havaí essa briga aí ganha uma perde três e vai tentando quem sabe saída do rebaixamento. E tivemos fechando a rodada Atlético Paranaense e Fortaleza Atlético Paranaense leve Atlético Paranaense leve sem Atlético Paranaense sem pressão nenhuma já ganhou o ano ganhou o título regional ganhou a Copa do Brasil Campeonato Brasileiro pela pontuação com 30 pontos vamos ser bem sinceros Atlético Paranaense não pode ter ambição de ganhar o título brasileiro é muito difícil então para a Libertadores Atlético Paranaense já está classificado então esses jogos finais Paranaense vai levinho solto vai jogar na banguela e vai descer tranquilo sem gastar gasolina tranquilina então fica mais fácil jogar o futebol o time já é bom fica mais fácil jogou em casa com o Fortaleza saiu perdendo mas depois conseguiu virar o jogo se impôs ganhou show show já fechou o ano Atlético pode chegar entre os quatro pode mas o que importa talvez é a emoção da diretoria em colocar motivação motivação de jogadores por causa da premiação é um dinheiro a mais no campeonato brasileiro quanto mais bem classificado você ficar é um dinheirinho a mais então de repente para isso aí entrar um dinheirinho a mais no final do ano mas Atlético está jogando leve e ó Tite começa a ficar de olho no Rony moleque o problema é que tem muita gente pelo lado esquerdo ali né mas o moleque está destoando e o Fortaleza mandou o Zé Ricardo com sete jogos já mandou o Zé Ricardo ah esqueci de falar do Fluminense o Fluminense também mandou o Osvaldo Oliveira o Osvaldo Oliveira ele ir embora né é uma bagunça cara é o Diniz ah o São Paulo contratou o Fernando Diniz o Fluminense mandou o Osvaldo Oliveira embora vai ficar lá com o Marcão sei lá contata alguém de repente o Cuca sei lá aí agora o Fortaleza manda é o o o o Zé Ricardo embora e está já negociando de novo com o Rogério Cerno Rogério se você quiser continuar trabalhando volta para o Fortaleza volta para o Fortaleza que é a melhor coisa que você faz melhor coisa que você faz se não fica em cara tranquilo e vê o Campeonato Brasileiro de lá e ano que vem vê alguma coisa que você quer fazer mas acredita que de repente ele volte lá para o Fortaleza para não precisar começar um trabalho do zero ele só vai dar continuidade até porque o Zé Ricardo não mudou muita coisa então o Rogério Cerno deve voltar lá para o Fortaleza e o Fortaleza está igual ali o seu adversário direto regional Ceará estão os dois ali já beirando a zona do rebaixamento tem que botar se arrumar porque senão fica complicado e com isso temos ali na tabela o líder do Flamengo 48 Palmeiras com 45 já começando a se se distanciar de Santos Internacional o Santos está em terceiro com 38 já está ali o Flamengo já está 10 pontos primeiro lugar já está 10 pontos do Santos é o Internacional com 36 pode mudar ainda falta muita rodada falta mas está começando a ficar a disputa pelo título meio que da dupla Flamengo e Palmeiras ainda está cedo pelo andar da carruagem pode ser a não ser que dê uma desandada os dois não acredito se dê uma desandada pode ser um dos dois agora os dois desandar eu acho meio difícil então fechamos o G4 Flamengo Palmeiras Internacional no G6 Corinthians e São Paulo Corinthians e São Paulo mas sinceramente acho que Corinthians e São Paulo não conseguem se manter por muito tempo no G6 acho que em muito pouco tempo o Grêmio que está em sétimo assume uma posição nesse G6 e eu acredito que o Bahia talvez em pouco tempo se conseguisse manter o Bahia consiga entrar no G6 aí temos Atlético Paranaense com 30 pontos Atlético Mineiro caindo pelas tabelas é outro que se talvez não ganhe a partir de agora campeonato brasileiro o treinador caia está ali em décimo lugar com 27 pontos Botafogo fazendo um grande trabalho apesar de estar numa sequência muito ruim de derrotas está ali em décimo primeiro com 27 Goiás com 27 que ganhou 2 seguidas o Vasco tem um jogo a menos o Atlético Mineiro também tem um jogo a menos o Vasco da Gama tem um jogo a menos com 24 pontos em décimo quarto ali o Ceará com 23 já mais próximo da zona de abaixamento o Fortaleza com 22 em décimo quinto Fluminense que saiu da zona de abaixamento com 19 já a 3 pontos do Fortaleza já é uma vitória Cruzeiro também com 19 pontos que entrou na zona do rebaixamento CSA também com 19 pontos e lá embaixo com 16 pontos o Havaí e a Chapecoense segurando a lanterna com 14 pontos com o jogamento então de resumo duas goleadas dois futebol legal de se ver Palmeiras e Grêmio futebol legal levinho da Tete Paranaense Flamengo continuando o líder mas agora a vergonha são esses dirigentes que foi quatro demissões nessa rodada quatro e jogadores mandando no time mandando no São Paulo mandando no Cruzeiro mandando no Fluminense uma grande de uma zona uma grande zona que não tem peito até porque no São Paulo não que não está duro mas não tem comando Cruzeiro ah não está duro tá mas ainda não está pagando mano e os jogadores lá fizeram panela assim o Dedé na minha visão assinou derrubamos o Senna com a declaração dele e o que o Ganso fez também assinou estamos fazendo uma panela para tirar o Esvaldo a panela lógico torcida tem todo o direito ah uma grande não vai falar do do sinal que o o Esvaldo de Oliveira fez para a torcida errou 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 ele não deveria ter feito o sinal para a torcida ele podia não ficar quieto podia não ficar quieto falar alguma coisa pô meu irmão reclamar agora o gesto que ele fez ele errou então para mim os dois erraram o Esvaldo de Oliveira foi embora foi mas tem que dar uma punição não uma grande vai punir vai punir no Dindim como? vai punir o Ganso no Dindim como? vai punir nada filho vai punir porra nenhuma vai tirar dinheiro do vai nada até porque o pagamento do Ganso tem um monte de ajuda vai nada vai nada causada causada vai tirar ali do que está na carteira não vamos pagar o que está na carteira na carteira está um salário mínimo causada então meus amigos esse foi o meu resumo dessa décima primeira rodada e aguardem o vídeo sobre a décima segunda rodada um grande abraço até mais estamos juntos tchau fui